Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Sejam todos bem-vindos ao Bloco Levada do Amor 2023. Levada do Amor 2023. Nosso muito obrigado a vocês, foliões, que mais uma vez, vêm prestigiar o nosso bloco. Vocês são a razão do nosso sucesso. Obrigado aos nossos patrocinadores, que com seu apoio, viabilizaram a realização de mais uma edição do Bloco Levada do Amor. Rony Silva. Paulinha GDK. Bar do Macaco. Confeitaria Delícias da Mamãe. Beto, o Rei das Capas do Castanheira. Cris Fashion Confecções. Construtora Benites. Restaurante Bar Chapa do Marcinho. Tamo Junto Conveniência. Frango Assado da Bilu. Irã, o Rei do Suíno. Farmácia Menor Preço. Bob e Dama, o Casal dos Varejeiros. Restaurante Sabores do Pará. Casal Supremo, Bira e Geice. Estética, Cleia Araújo. Depósito de Bebidas, MM. Cris, a Rainha do Mega Hair. Casa da Coxinha. Casal WW, Willer, Alfaia e Val Alves. Diego Lima. Casa do Suco Natural. Lady Bessa. Canela Promoter de Colares. Takaká do Nilson. Luke de Rainha. As Charques Temperado. Depósito e Churrasco RS. Bar e Restaurante Calypso. E Quica da Pedreira. A todos o nosso muito obrigado por contribuírem para mais um ano de sucesso do nosso bloco. E acima de tudo, obrigado Deus. São os nossos agradecimentos. Em nome de toda a direção do bloco Levada do Amor. Edição dois mil e vinte e três. Mora que é carnaval. A gente tá no clima. Vamos agitar um pouquinho nessa parada aqui, ó. Daqui a pouquinho tem um show do Sobrio. Turma do Arlandinho. Vai ser o Arlandinho. Agora, Thiago, parabéns, ô. Bora ver o Bravo bater. Isso é o Arlandinho. Bora, brabo. Quando o sol chegar. Seu sorriso é tudo que eu preciso. Venha me abraçar. Vou me entregar. E é o Levada do Amor. Se vai, vai. E quando o sol raiar. Venha me encontrar. A farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou. Pode vir pra cá. Bota a lenda. Vudeira e chama a gata pra nós. Bora. Aumenta o paredão e desce o rapidão. Quando toca o piseiro, elas descem até o chão. Dorrinha, safadinha e tá prendendo a linha. Tu vem com o reinozinho que é farra todo dia. Você tá achando que eu sou chiqueze. Mas chega agora e depois esquece. E aí? Tu não me merece. Como é que é? Mas o jogo virou. Tô reventendo a situação. E aí, planeta, show! Quem mandou escolher a farra o paredão. Oi! Eu tô chegando pra parar seu coração. Só vocês. Oi, tipo. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Então bota. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai beber, vai chorar. Chama! Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pulei. Vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Chão, papaiá. Chão, papaiá. Chão, papaiá. Chão! E a babala e solta o soco, papai. As unções faz em todo o Brasil. E a pisadinha do levado aí. E hoje a sexta-feira é dia de dar o salário. Dá bem curto, hein, rapaz? E uma cigarrão contada. E vem se a muda e muda mesmo. E nós chega a belha com o mel. Manda foto pra eles, a parra dentro do hotel. Mas hoje é sexta-feira, dia de borrar salário. Dá bem curto, hein, rapariga. Fuma cigarro contada. E se a muda e muda mesmo. Mas chega a belha com o mel. Olha a família Badalados. É latino, a Lene. Alô, Lica. Sextou, sextou. Eu sei. E já... Alô, Laiana. Bola, Letícia. Uma vez. Sextou. E aí, Adriana. Sextou. Eu sei. E já que sextou. Tu vai sentar mais uma vez. Quando eu passo de rai-lux, as novinhas gostam. Só porque tem um dinheiro isso. Alô, Cris. Eu ligo, meu paredão. As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas piram na pegada do patrão. Vem andar na minha rai-lux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Balirão, rei do suíno. Um abraço aí pro DJ Luiz Henrique. Com a gente, ouvindo o Doutávio. Alô, Cebolina. É pra tocar no paladão. Pra quê? Só vocês. Que eu fui abrir o áudio dela no... Vou baixar o som. Que eu fui abrir o áudio dela no... E agora? Agora, agora, agora. Vai, vai, vai. Toma! Te ligaram e sua chamada recusada. Você na rua, eu em casa. Naquela hora, o jornada não é meado. Hoje a gente larga. Quem que larga não passa? A noite acordada na cama pelada. E ela? A noite que é varada. Esperando pra espre... Júlio Marangu, a gente, o Lousosinho e o Gabonhaque. Quem que larga não passa? A noite acordada na cama pelada. A noite que é varada. Esperando pra espregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vai. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Dá-lhe, Michel! Essa aqui é pra aqueles casais que brigam no final. Quero ver a galera aí, bora ver! Sai pra curtir naquela cena. A gente vai sair doidão hoje aqui do Planeta Show. O nome da música é... Só quem tá curtindo aí! O Teus casais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos... Nossa amiga Olga e o Beto da... Balada Da carne com a gente Partir, vou descer Lembrar, não vou ler Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Abraça a Virgem e a Vanessa Elite do Pop Igual a gente O Gazal Rony Alô, Dinava! Teu louco Alô, Tiago do Gato Marsequilho Love Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa do a vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Como é que é? Diz aí Tem que acabar essa noite Só vocês Hoje tem cabaré, meu irmão Tem que acabar essa noite Alô, Xali da Pedreira Bora, doutora Ize Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Bora aqui, cuida a Pedreira Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Alô, Zé É o rei dos cabarelos, Zé Seguidores da Amor com a gente Alô, Patimada Aí é foda, né? Brigar em plena cena Olha o Betinho, a Luana Amiga Lena, a Babita Por aqui, a Lodonadino Dá saudade O teu pai não me aceita em tua casa E aí, baby? Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos Amigo Augusto da Academia com a gente Estúdio Fitney, o melhor de Belém Vem brazar no rolê E aí, mulher? Você não deu valor Nunca se pôr O seu amigo é o Neide do Mauro A partir de hoje nosso amor acabou Bora, Neide! Acorda pra mim Eu vou me fazer o motor Eu vou, eu vou, eu vou Bora que é carnaval, papai! Bebeu água? Tô! Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral O que é real? Você vai ficar bem Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral O que é real? Você vai ficar legal Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral As velhas feras com a gente Água mineral O que é real? Você vai ficar legal Alô, borracheira da Maitá Bora, bandidas! Cachaça! O amor me pegou Puro e verdadeiro Pra durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar E aí, Jorginho Carvanec? Pra você mais Olha o cachorro A gente na ondina Cachaça! O amor me pegou Puro e verdadeiro Pra durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar A festa junina Você vai se limpar A gente na ondina Cachaça! E aí, Rogério Maluca? Aquele abraço, meu irmão Sione Melo, Maico Alô, Patrícia, Valerio e Show Só quem tá feliz aí E a galera do papão Só quem baixando Levanta a mão pra cima Pro Michel aí E a galera do Leão Quem é do Flamengo? Bora, bora, bora E pertinho Atenção, bigodinho Não chega, bigodinho Aqui com o pitico Mãe, mãe, amba Que comanda o centro No nosso dança Não só se no tempo Vai em cima Do camarideiro Vai no porquinho Vai com a gente Bora, Leiva Só esquentando a parada Atenção aqui o Michel Só vocês, vai Vai Alô, patrão, patrão, Nilson Homem que comanda A galera que veio De Salinas Curtiu o sineral Obrigado Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Onde a caixa Cachaça Pra moçada Pra rapaziada Brincar com animação Igreja com animação Igreja com animação Igreja com animação Lá mais caminhão Com minha lata na mão Olha a gelada Eu tô paro Vamos ver Nozinha pra cima Eu quero uma latinha Eu quero uma latinha Eu quero uma latinha E a galera tenta votar no gueto Bora, dá a vota no gueto E vamos dar a vota no gueto E bora, dá a vota no gueto Alô, Inamir Amiga da Andara Com a gente uniu Luiz, da Débora Alô, Robson Bora, Edna Jéssico, Diego E o povo todo tá de banda E o povo todo tá de banda E a galera tá de banda E meu Brasil Fundo Rei Fundo Rei Fundo Rei Fundo Rei Fundo Rei Fundo Rei Você aproxima, você aproxima Olha que eu sou o faraó Prazer, minha mãe Diga Tu é faraó Posseio pelo sol Sou o faraó O rei da folia Sou o faraó E São Luiz Como é que é? Alô, alô, alô Alô, Luizinho da Arábia Pegou a gente do aeroporto Tá na área Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Vim eu sair das catacumbas Nunca vi das trindão Sabum, pedum, as chumbas Cê tá brega e cê trocou Cê tá no sentido de ser Cê tá serva, cê é baixão E no lombo do camelo Joga pra cima E o levada do amor aí Olha o Paulo aí da GDB com a gente Vamos lá, Sassá Cheiro de pneu queimado Carburado furado Coração dilacerado Valezando o batidão E aí, Luane Cabelo pente Bora, Pitico Supremo E J. Jameson com a gente A Raquel Jefferson Alô, Jameson A Raiane com a gente Brunine Alora Digital Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Oh, oh, migui Sai do chão, vai Sai do chão, só quem tá solteiro Vai Meia noite na janela Te vejo na lua cheia Abadu é dia de festa No domingo capoeira E tem telhado de vidro Não atira pedra em telha Quando o amor é verdadeiro A paixão é passageira Juno, plataforma Olha o perverso com a gente Olha o perverso Cheira, cheira Bota o pé da falda E vê no que é que tá Olha aí, Pitico Cheira É barria de faca Cabo de peixeira Cheira, cheira É espinho de gato Virar bandida com a gente Olheirão E aí Só vocês Estou sentindo cheiro De gasolina Cadê o suco natural Com a gente Olheirão Alô, patriarca Doutor no mídia Sai do chão, sai do chão Sai do chão O que eu quero é ter você Dá um beijo Que eu te dou Meu coração Virar e as bandida Com a gente Não Vem cá Me dá um beijo Ano do esporte Chega Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Liberta no candial Basta aqui no cangerê Eu vou levar mesmo palco a caçamba pra você Vem cá Chega, chega O campeão A curva e o cangerê Eu vou levar mesmo palco a caçamba pra você É, Pitico Bora que o bagulho é doido Bora, Cinerão Bora, Cinerão Oi, oi Alô, galera Bora afastar um pouquinho aí Do palco Que vai sair fogos aí, meu irmão Bora afastar aí Bora afastar Bora Só pra esquentar Só pra esquentar Três Dois Um Vai Agora Sai Sai Só quem tá feliz aí Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote longa E aí, passarinho Olha isso Já vem da sua esposa net Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Uma duvina sem gramida Uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Quando eu te meto Olha o Alisson Olha o Alisson Melo com a gente, ele é sua primeira dama Alô, Liane, bola legal Uma louca de medeira O desguiado e as meninas do Barreiro Pode detonar um bagulho doido aqui, Pitico, calma Na emenda A marca só dá direito Na emenda Canino Multimarcas Na emenda Quero um trabalho bem Alô, João do Carmoção Satisffeito, brincando de casa Na emenda Tem moça que quebra a chura Na emenda E depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Alô, Fabi! Tomou o tom Gerente do mix com a gente, bora, Fabi! O barro se esquentou É madrugada, já chegou pelo querido Olha aqui, achou uma carteira aí O dono só quer o documento, tá legal? Eu vou cantar de alegria Se tiver mil, dois mil, três mil na bolsa, pode levar Quando a estrela brilhar, quando a estrela brilhar na cabeleira e o galo se acordar na beira-mar Cadê a galera da quadrilha aí, meu irmão? Cabelha, brisa, lua, no mato pra cheirar No cometa do forró, vó, dó, baiano Ou nas cores da cauda do pavão São Zimbardo, areques Meu parceiro orelha de coracinho Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Do cavalo, uma bebe sem relevo Do canop de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Amigo Renan Renan Doideira com a gente O Lourildo O Ademir, o Jorginho Da Martina Simone Do canop de Olinda pra Bahia Quero ver quem conhece esse aqui, ó E aí, mulher João do Carroçor E o Cleito com a gente Pedro Radical E a Tayana de Barcareira Solta o da Grêmio E o Ingo da Nike Quantos homens Eram em perto Outros eram Voltou nos cabelos Da minha mão Bora, frango da Belu Minha cabeça A ponta do rosto A folha do não E toque o medo Da solidão Venendo meu companheiro Desata no cantador E desembolta no primeiro Açude do meu amor É quando o tempo sacode A cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode A cabileira A trança toda vermelha E quem suca com a gente É a família Suca e soa O olho cego vagueia Procurando por um Bora que o bagulho é doido Hoje no levado do amor Bora, vem, bora, vem, bora, vem, bora, vem, bora O que pensa que eu sou? Libera, não insiste Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não insiste Pra viver o seu amor Olha o casal Império, Império Betânia com a gente Vigas Malte e Banda Melodias Só vocês, vai 3, 2, 1, bora, bora Você me perdeu e agora chora Eita, meu irmão Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E aí? Meu irmão Só não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Só na manha Só na manha Só na manha Havia a primeira vez Me apaixonou por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de aceitar Te pede pro povo aí A galera que tá na frente do palco aí Afastou um pouquinho Se não vai pegar em vocês aí Os fogos A música A música, amigos Bora, 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 bora Vai, vai Vai, 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 vai E aí, mamute Ei, Joe Na festa se divertindo E eu não faço nada É Ei, Joe Por favor, chame a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulherada É Ela só dá o Jo, Joe Ela só dá o Jo, Joe Ela só dá o Júnior Rafa Problema pra mim Ela só dá o Renato e a Papi com a gente Ela só dá o Problema pra mim E joga a mão pra cima E joga a mão pra cima A galera do Papão assim Bora, embora E a galera do Leão Quem tem amigo Veado aí Levanta a mão pra cima Do Michel Quem tem amiga Sapatão aí Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Assim, ó Três Dois Um Vai Põe a mãozinha pra cima E grita De novo, de novo, de novo Três Dois Um Vai A putaria no pistão vai começar Se não solta o brinquedo Nosso bode vai buscar Vai Pega ela Dá pra pauta e põe na cabela Bagulho doido Bagulho doido Três Dois Chegou a pé de show Bora Bola do show Puxa Puxa Carreira E vai E vai Quer o ver Eu vou revelar um segredo Égua Já faz um tempo que eu me encamei com um certo ao pé Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Carreira Alô, Serginho Que passa no meu Pintico falou, Michel Ainda tem um tiro, meu irmão Vambora Três Dois Um Vai Pode ver galera cantando, cantando Só vocês, vai Se eu bebi Canta aí planetação E aí salão Olha o Michel Arranha Vai pensando que eu tô besta pra isso Olha aí Três Dois Um Alô, J.B. Quero ver a galera cantando, cara Vamos achar o som, vai De rocha Se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo Alô, Diaguinho, delas com a gente Alô, Berica do suco natural Pega do jornal Amanhã Alô, Messias Eu Dei Te iludir Te enganei Olha Michelino, Diego Anívia, Anete Você Alô, J.B. Alô, J.B. Alô, Jonega A mulher é doida aqui no Planeta Show E aí, Anderson Manda Puro desejo As mulheres gostam dessa música Eu não sei porquê, cara A nova onda do Pará O cara larga ela Ou ela larga o cara E elas cantam assim, ó Vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Olá Vai Malha, malha Seu novo namorado Uh, pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia Olha o bagulho todo, Marconi Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Tá foda Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Alô, Pitico Fugetino Eu sempre treinei meu coração Pra fugir do olhar Sedutores Como é que é? Como é que é? Me diz, homem Quero ver a galera cantando Vou abaixar o som Quero ver todo o planeta chão cantando aí Filma tudo daí Vamos lá E conquistar você Não me conquistar você Ele é uma E conquistar você Olha o time do Celeste Futebol Clube com a gente, já presente Um abraço aí pro Marujo, o David, o Caio, a Naílma Tá por aqui, alô Fernanda, todos aí badaladores Como é que é? Alô bigode, não chega aí com o pintinho com o bigode Olha o vigilante Henrique, a primeira dama, a minha galera, o casal do amor Talvez eu se esqueço nunca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui Quando o meu coração ia te amar Hoje me sentou tão só, depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me manda até o final E aí? Agora eu consigo entender Vai Se não me toca é por que não Marabé de show! Agora eu consigo entender E hoje eu sei que tenho fé Só você É Eu choro Sentir Por que me fez Mas sim, eu nunca entendi Eu choro Sucesso! 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 Ei! Olha o casal Império O Império com a gente A Fontenelle Alô, Betânia E essa é o marcante Não diga que é o fim De joelhos Cláudio Cinerete Adriana Cidera Balanete Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Sucesso! Alô, Levada Supremo E aí galera Solta a voz aí Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Oi! Com vidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo De rata Tão pouco consigo Disfarçar O amor que sinto Por você Você me chama Tô pronta Vem me usar É o Marcelo Luan Carina com a gente Alô, Luan É o meu tudo É o meu bem Só vocês Quero ver Nem Vai der Todo mundo em doidão Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu Pá perfeito Você é o meu Pá perfeito Não existe fronteira Pra me segurar Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca Caraca Eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você E aí E aí E aí Como é que eu tá Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais Já não sei mais O que é certo Dificil é decidir Quando as duas Quando as duas é certo Entre o meu amor Entre o meu amor Eu mantido A gente puxa A gente puxa essa música Aqui olha Essa música que tá rolando Muito aí no baile Com certeza a galera Sabe cantar aí Meu irmão Vamos lá E agora Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar Cátia e Amare Meu irmão E atender A melhor Sensação Que eu Te aceito Foi ver Que nem do Eu Te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô Feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Não me depois Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga E na madruga Não parar Parceiro Henrique Com a gente Bora Henrique Fala a verdade Quem não quis A melhor sensação Só vocês Quero ver E aí Quem tá feliz Só quem tá solteiro Falando de amor Agora tu vai lembrar Do casco velho Olha aí Coladinho Olha aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Olha o Dudu da vila com a gente Da vila da barca aí Cada um pro seu lado Agora somos seis Olha o casco velho E quem vai se render Em nome desse amor Te conta que ninguém errou E nada acabou Alô Felipe Lopes Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra disco Vai, canta Bora E se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Vida lá em com a gente O jabanês do amor Vamos Vida lá em com a gente O jabanês do amor Vamos Vamos Dá pra entender O meu coração Supremo Tô de amizade Pra louca Faz Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me inundir Não dá mais Não dá pra eu querer Ele seu novo amor Mas eu quero a Roberta aí Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que carar essa decisão De me confessar e abrir meu coração Só quem sabe cantar Toma, meu irmão Pé do Radical Nossa amiga Thayana de Barca Arena aí, ó Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar E aí, sombra, varejeiro? Liga e vem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer filmar Hoje eu decidi Toma Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta Eu falei pra Tino correr atrás dele Deixa ele de mão Você venceu, vou procurar alguém pra mim Rony Silva! O trabalho não para, meu irmão Vai ser melhor assim Alô, Diego Lima! Mas isso vai passar A vida tudo passa O seu amor não vou Claudino da Pobolá E aí, Claudino! Só espero que você encontre E aí, Madson! Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu E aí, Planeta Show! Duvido que ele faça um texto Do que já Você Eu pago Vou abaixar o som, vai! Toma Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você Alô, Gasson! Ciclobalde aí! Paz de bandida sem coração Nunca faço o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Olha essa aí, ó! Olha essa aí, ó! Se Talvez a gente tenha se perdido Você ficou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer O Supremo Som do Amor Vai Me leve na bagagem O casal judiceiro dá saudade Cedei suas fotografias Leve também a coleção do Romero Prito Mas deixe-me Alô, chocolate Olha existe o Bartano do Amor Você foi incapaz de realizar Deixar a porta aberta Quem sabe Leandrinho dos Primos da Saudade E aí? Fica longe de mim Não me toca, não fala O Mauro, Aninha, Rosana Gosto que sim Alain de Lamba Bona Silva Bote grande Você fez Errada Fica longe de mim Não fique nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Porque você não veste sua roupa Olha, Cris Tá indoidando, meu irmão Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Jack do Tabaná Loriane E aí, Claudine Milionário Bona Nete O amor que estava apaixonado Você sempre vinha Professor Chefão Cadê o Maranhão, rapaz? E aí? E aí? E aí? Quando você dorme Penso em Nós dois Bad show Daqui a pouquinho A banda bad show Conversar e você diz Depois Eles arrebentaram Ano passado Lá na Via Show Quando pensou que E hoje não vai ser diferente, Anderson Só porque me deu prazer Mas fiquei o principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho Em pesadelos Você foi insensível No amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa E vai embora E aí? E aí? E aí? Quando você dorme Não vai, não vai, não vai Uma mulher Pode crer Pegue sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Aí daqui Que eu te amo Saí de uma roda Pois eu sempre Dejo badalar Te amar Atenção, Miriam Chega, Miriam Aqui com as bandidas Pra sempre Te amarei Meu corpo Meu corpo Meu corpo eu te dei Foi por amor E aí na Tijol Mais tarde aquelas Amor Que eu me entreguei Sineral A minha vida Pertence a você Te adoro Querida Até morrer Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Meu corpo eu te dei Valeu Cardini com a gente Que eu te amo 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 Eu te amo